Linda, o Bernardo cantando pra mim, aquela música que eu vou cantando. Ai, tá, Bia, pelo amor de Deus. Você tá com algum problema? Você tá com os neurônios queimados? Querida, óbvio que ele olhou pra mim. Ai, que dó, Tati, que dó. Ele cantou olhando na minha direção. Ai, querida, sonha, fofa, sonha. Porque no dia que ele tiver cantado, tá óbvio que ele cantou pra mim. Ô, Rita, posso falar com você? Pode? Por que hoje? Não, não, na verdade não é nada demais. Eu só queria te contar, são os últimos babados. É que eu pedi a demissão lá de como divulgadora do Lan Santana. E eu também contei toda a verdade pro Fernandinho. Sério? E ele? Não, ele aceitou. A gente ficou bem. É, bom, né, Domingos? O Fernandinho é um cara bem legal mesmo, né? É, ele é mesmo. Tá, tá, mas enfim, não é sobre isso que eu vim aqui dizer. É só vim aqui pra te dizer, Rita, que essa situação toda, sabe, me fez perceber que... Que você é uma garota muito legal, sabe? Ah, não. Não, não, é sério, Rita, é sério, eu vi isso. Porque, por exemplo, se não fosse essa idiota, sabe, da Bela Amada, com os conselhos, todos os torços, você não teria pego namorado de ninguém, eu sei disso. Como é que você sabe da Bela Amada? Ah, então, Rita, veja bem, é... A Bela Amada era eu. Não, você tá brincando. Não, tô falando sério, era eu. Sério? Sério. Então, você tava me dando conselho pra pegar o seu próprio namorado? Bizarro, né? Gente, coisa engraçada. Não, isso aqui tá a cara da amizade, né? Então, vamos ser amigas, né? Sério? É, amiga, então. Ô, Bimba, é impressão minha ou você tava sacando a baranguinha da Rita? Meu, cara, tá maluco que saca a baranguinha da Rita gordinha? Tá maluco, cara? Eu só pego filé, só pego capa de revista. Tu acha que eu vou dar moral pra Rita? Tá maluco? Mas, ô, vem cá, Bimba. Por que agora você fica de papinho com a Rita ensinando assim com ela, meu velho? Ih, cara, vocês têm que se ligar. Será que eu tenho que ensinar tudo pra vocês? Vocês não sabem que atrás de toda garota feia tem uma garota gata, toda garota feia tem uma amiga gata, cara. Verdade. Vocês têm que se ligar, pô. Eu vou ter que ensinar tudo pra vocês, hein? Isso é verdade mesmo, é? Caraca, aí, esse Bimba entende tudo de mulher, Rodrigo. Não, 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 esse é o bambam do colégio, meu irmão. Eu sou apaixonado por esse maluco, cara. E aí, filhaço, como é que foi o show ontem? Ai, pai, tava maravilhoso. O Bernardo subiu no palco e contou com o Luan Santana, acredita? É mesmo, Cristiana? Uhum. Não, vocês nem sabem, né? Ele contou uma música, adivinha pra quem? Hum. Pra quem? Pra mim, né? Ele não tirava os olhos de mim. Aí, ontem foi legal pra caramba tocar com o Luan Santana. Vocês não têm uma noção do que é a energia, a vibe, o fim, a magia que é tocar num palco. Vocês não têm uma ideia? Escuta, meu filho, você não cantou igual sua mãe, não, né? Ô, Roberto! Não, 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 relaxa que eu arrebentei, mandei bem e fiz o maior sucesso, hein? Ô, filho, cadê os seus amigos, hein? A Bia, a Tátia, o Beto, eles sumiram. Ah, é que rolou um estresse aí com o Beto, mas ele já tá resolvendo, daqui a pouco, quem sabe fica tudo bem de novo. Vem cá, fica mole. Eu tenho novidade sobre o caso do Serjão. Será que ele vai fazer o hotel? Olha só, eu andei solando os professores e tenho uma nova informação. Qual é a novidade? Eu descobri que ele não tem namorada. Calma, tem um lado bom e um lado ruim. Como assim? O lado bom é o seguinte, o fato dele não ter namorada... Pode você atacar ele e não vai passar assim por ser uma destruidora de namoros. Por outro lado, não ter namorada pode significar que simplesmente ele não entende do riscado. Não, então não tem novidade nenhuma nessa sua soldagem. A gente continua na mesma situação, sem saber se o Serjão é ou não é gay. Mas eu já sei o que a gente vai fazer. Eu acho que agora já tá no momento de você assim, ó, ser mais incisiva. Incisiva? É, pra tipo ataque. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar uma roupa assim muito sensual, provocante e vai encostar o Serjão na parede. Aí a gente tira a dúvida. Livramento, posso falar contigo? Claro, Beto. Entra. Senta aí. Oi. É sobre a história da vaselina na passarela que as meninas caíram. O que é isso? Fui eu quem colocou. Tu vai me expulsar do colégio?